Saudade dos amigos, dos passeios, da visita à família, dificuldade com as aulas online e a pressão causada pelo isolamento. Uma realidade que atinge a maioria dos adolescentes na pandemia. Eu estou me sentindo bem presa aqui dentro e não tenho muito para onde ir. A questão de usar máscara também o tempo todo é uma questão difícil. E eu sinto muita falta de quando a gente pôde sair antes, sem máscara, de ver os nossos parentes, de fazer um churrasco, ver os amigos, ir no shopping. Eu tenho visto meus amigos só pelo online por enquanto. Por causa que presencial não pode, a gente acaba sentindo um pouquinho de falta, porque isso vai distanciando e vai fazendo perder muita pessoa. Isso deixa a amizade mais fria. Com o objetivo de despertar para o debate do assunto, o Grupo de Estudos Psicanalíticos de Goiânia contratou a peça teatral Acorda Gabi. Ela narra a experiência de uma adolescente de 15 anos, estudante do ensino médio, às voltas com os dilemas da idade agravados pela pandemia. A preocupação com o corpo, a rotina de provas e aulas à distância, o isolamento dos amigos e da família. A Gabi, ela começa a viver tanta pressão, tanto externa quanto interna, quanto dela própria, que ela explode. Então, ela fica em pedacinho. E a tentativa dela na peça é ela catar os pedacinhos, ela se reencontrar. Então, é bonito todo esse processo na peça e a peça é muito bem feita, é muito bonita, é muito sensível. Com muito humor, muita dinâmica, muitos efeitos, a gente vai discutir essa questão da Gabi, que pode também ser a questão de muitos de vocês aí, muitos filhos e muitos amigos e tudo mais. O teatro também serve para isso. A peça vai ser exibida ao vivo pela internet a partir das 7 horas da noite de sexta-feira, dia 21 de maio. Tem a duração de 50 minutos. E vai ser seguida de um debate com profissionais da psicologia e uma conversa com os atores. O público-alvo é a família toda. Pais e filhos que hoje enfrentam os desafios da rotina em um período pandêmico. Com certeza é um momento da família, para a família poder ver junto e poder discutir também um pouquinho. Poder pensar um pouquinho sobre os aspectos que a peça traz, sobre essa pressão que a família exerce também, não só a família, a sociedade, sobre os adolescentes, em questão da nota, dos estudos, se está fazendo tarefa, se não está, dá prova. E não é momento para isso. Vai ser muito legal ter vocês lá e a gente pode até bater um papo depois do espetáculo, eu estarei lá.